Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês coisas que eu acho essenciais que tem que ter na bolsa de uma advogada, tá bom? Porque eu sempre estou pronta pra fechar contratos a qualquer momento do meu dia independentemente do local que eu esteja Bom, mas é isso Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales Eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário E eu estou aqui com a minha bolsa e vou mostrar pra vocês, né? A primeira coisa é o celular, mas o celular eu estou gravando, então não tem como mostrar Bom, agenda, tá bom? Eu sempre uso agenda Tem agenda no meu celular também, mas eu prefiro agenda papel, né gente? Eu prefiro, ó, meus processos eu coloco assim Sempre coloco aqui as consultas com meus clientes Eu sempre deixo na agenda e eu levo pra qualquer lugar que eu esteja O cartão, né? O cartão de visitas, ó Meu cartão sempre comigo Sempre, sempre, sempre comigo o cartão Eu levo pra qualquer lugar Né? Minha carteira também Da OAB Sempre tem que levar Né? Não vou falar de maquiagem, né gente? Que não é algo essencial não Mas como eu sou bem veidosa, eu levo também, né? Como eu sou cega, o óculos Outra coisa essencial também Carimbo Não sei se vocês têm o carimbo de vocês aí Deixa eu tentar mostrar aqui Dá pra ver? Tomara que dê Mas é o meu carimbo, tá? Eu levo pra todos os lugares Porque Além da bolsa Eu tenho a minha pasta também A minha pasta O que que está na minha pasta? Tenho o contrato O meu contrato De honorário Com os dados Do possível cliente Né? Com espaço Então qualquer coisa ali A gente preenche tudo na hora, né? A declaração de por suficiência Dependendo do cliente A gente já preenche também A procuração A gente preenche tudo na hora A coisa também é o token Mas o token só quando Quando eu tô com o notebook, né? Pra fazer alguma coisa Aí eu uso o token também E caneta também é essencial, né? Pro advogado Com certeza Mas é isso Essas são as coisas essenciais Que eu acho que você Como advogado Ou advogado aí Tem que ter na sua bolsa Bom, se vocês gostaram desse vídeo Eu vou pedir pra que você curta E se inscreva no meu canal Para mais dicas E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no nosso canal